As cinco piores contratações do Corinthians nos últimos três anos. Em quinto lugar, Yuri Gonzalez. Nem sei quem é. Foram quatro jogos pelo Corinthians. Não sei de onde veio, para onde foi e como está. Você lembra dele? Quarto lugar, Arauz. Promessa chilena que pouco fez. Foi um único gol pelo Timão. Terceiro lugar, Jonathan Cafu. Coitado, parece gente boa demais, mas futebol. E a travada dele na primeira entrevista? Boa tarde a todos. Comédia demais, é gente boa, mas... Segundo lugar, William. Não é nem pelo fato de ter abandonado o clube nas finais da Copa do Brasil, mas o super craque não fez nada. Um único gol. Para mim, camisa 10, tem que decidir, fazer gol, levar o time nas costas quando preciso. Foi fraco demais. E em primeiro lugar, Robson Bambu. Chegou falando que estava dando um passo atrás na carreira por ter voltado ao Brasil. Começou errado. E aí depois mostrou que não joga nada. O quê? Não, Luan, nem vou falar. Faz mais de três anos esse daí. Comente, compartilhe. E vai, Corinthians!